E aí galera, vim convidar vocês para o nosso Halloween e aniversário de 3 anos do pub no dia 6 de novembro a partir das 20h. Com as bandas de Parnaíba, Blackbirds tocando os clássicos do rock e A Volta do Corvo tocando seu autoral. E diretamente de Fortaleza, pela primeira vez aqui no Estúdio Nasquipub, Rock Beats tocando seu autoral e o melhor do rádio rock. Garanta seu ingresso antecipado e preparem suas fantasias para curtir esse grande evento aqui no Estúdio Nasquipub. Garanta seu ingresso para curtir esse grande evento.